É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um Esse camisinho é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Esse camisinho é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Esse camisinho é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Esse camisinho é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu vou lá... E como ficar rico de pai? Ela me faz, seu pai Ela me faz, seu pai Ela me faz, seu pai Mais um! E a vizinha doi Paz e não satisfaz Mas o dia eu tô vendo Gosta que ela me faz E a vizinha é ruim Paz e não satisfaz Mas o dia eu tô vendo Gosta que ela me faz Vamos ficar rico se nós tem... Vamos ficar rico se nós tem ação de pai Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu vou lá... First Blood